Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como ativar as notificações do aplicativo Shopee no celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Vou deixar na descrição deste vídeo o link onde eu ensino como baixar o aplicativo Shopee no celular. Bom, estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11, tá? Há duas formas de ativar as notificações do aplicativo Shopee e acredito que a primeira forma dê para fazer em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos vir aqui no aplicativo Shopee. Está lá embaixo, está logo aqui, eu clico e eu venho aqui em notificações. Gente, o meu está bloqueado, eu quero ativar. Basta eu vir aqui em exibir notificações e ficar aqui no canto direito na bolinha, tá? Vou desativar novamente somente para ensinar na segunda forma. Vou para a tela inicial do meu celular, clico e seguro firme no aplicativo da Shopee e venho aqui neste com o círculo. E aí eu venho em notificações e venho aqui em exibir notificações e pronto, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima, tchau, tchau!